Música Salve rapa, isso já é mais um vídeo Bom rapaziada, hoje Tirar isso aqui né, que já tá zoado Bom rapaziada, é o seguinte Mano, cola no canal do parceiro Ricardo do Grau Certo, não é que é Zica Mano, não é Ricardo do Grau, é Ricardo Gamer Tô zoando, tá, mas mano, um moleque Desenrolado, ele faz As thumb do canal, certo, e os banner Cola no canal dele, vai estar o primeiro link Da descrição, beleza Bom rapaziada, hoje pela pedida De um inscrito, deixa eu ver, eu tenho que ver aqui Rapaziada, o nome do inscrito, calma aí Eu vou ver porque o moleque Deu um bagulho da hora Ele pediu um Um vídeo, mano É, pediu um vídeo É, do Outfit Da Mubi, certo Pra quem não me segue, segue lá mano Certo Mic da Mubi, da mic da Mubi oficial Vai tá aparecendo aí agora Certo Segue lá que eu posto várias fotos, ó Se liga Várias fotos Chave Ó Certo Ó Ó Filmeza rapa Então É isso Deixa eu ver aqui o comentário do moleque E Me segue lá também mano E fica vendo os stories Tá Eu sempre tô Colocando um negócio assim de pergunta lá E E aí que O pessoal faz as perguntas, certo Ó Vocês podem ver, ó Para as perguntas aqui Eu já já vou responder Vamos ver aqui, ó Mic Que faz o vídeo Ah Tem esse aqui também que eu gostei Do Geek 46 Nascimento Que é Salve Mike Porque você não faz um vídeo Mostrando como você conquistou A sua Mubi Mano Eu vou fazer esse vídeo Certo Hum Cadê o 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 Certo Então vamos tá fazendo hoje Certo E o próximo vídeo Vai ser aí Do Do Parcinho Aqui, ó É Porque se não faz um vídeo Falando como você conquistou Então Próximo vídeo Rapaziada Outra Vou postar meus stories aqui Ó Mostrar pra vocês Ó Horário de vídeo 7 e meia Ou 8 horas 7 e meia ganhou Certo Eu queria 8 horas Mas 7 e meia ganhou Então mano Segue lá no Instagram Que você vai tá por dentro de tudo Então vamos que vamos gravar esse vídeozinho pra vocês Certo Já tá mal tarde mano Eu vou gravar esse vídeo Porque eu sou ruim Certo Vou gravar os dois Não vai ser só um não E o outro eu vou gravar aqui Faleza E também vou tá querendo gravar um vídeo de perguntas e respostas Porque eu tô gravando esses tipos de vídeo Porque mano Olha o tempo Chuvoso Certo Olha Tudo molhado E mano Minha Mobi tá uma carniça Rapaz Uma carniça Certo Então Me perdoe Ah a gente pegar o celular aqui Pra fazer os cálculos Certo Como é Outfit Tem que fazer os cálculos de tudo Pra tá O total de Que eu gastei nela Né mano Então parece que se chama Outfit Bom rapaziada Ela tá aqui ó Tá numa madeirinha aqui Porque eu tirei o óleo dela Certo O óleo dela aqui ó Certo Então rapaziada Vamos começar Mano eu não sei por onde começar rapaziada Não sei Mas vamos que vamos Vou começar pela parte da frente Certo Vamos que vamos Aqui já abri a calculadora do celular Vamos abrir a calculadora do celular Pronto Aberta a calculadora Bom rapaziada Nela eu paguei Novecentos reais Certo Novecentos Beleza Novecentos reais já tá aqui Tá Novecentos reais Beleza Mike Pagou novecentos reais Bom rapaziada Essa frente aqui Tá vendo essa frente aqui Eu troquei na frente de moto Que veio nela Certo Então não conta Tá Mas o paralama Eu comprei O paralama foi quanto Foi vinte e cinco reais Certo Vinte e cinco reais O painel E esse E o painel Eu comprei Certo Eu comprei É Eu comprei junto com o outro farol Só que o outro farol Eu troquei nesse Porque era melhor pra prender aqui Tá Então vai contar do mesmo jeito Eu paguei cinquenta nos dois Tá Cinquenta reais Mais cinquenta Mais Bom Manete e manicoto Manete e manicoto Total aqui deu trinta reais Rapa Trinta reais Rapaziada Não me esqueço De quanto eu paguei em cada peça Tá Porque foi tudo no meu bolso Beleza Retrovisor Tá GVS F800 Não GS150 Esqueci Tá Foi cinquenta e cinco Na promoção Lá no centro Tá Foi um preço muito bom Comprei junto com o meu parceiro Jonas Tá Então É nóis Mais Cinquenta e cinco Mais Beleza Vamos lá rapaziada O motor Vai contar Porque foi gasto Tá É Bom Eu não gastei nada nesse motor Troquei Troquei só Ele Ele troquei ele no meu outro motor Que tava aqui Certo Mas eu gastei nele Tá O que que você gastou Mike Bom Como vocês lembram Que ela ficou um tempão parada Então mano Foi por causa disso Ó Aqui Tava com o estator 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 é o que Mike Nossa cara Eu levou um pingo gelado Nas minhas costas Mano Tomando cu É Que que é estator Mike Mano Estator É o É um bobinado Que faz Gerar faísca E E sai dali também O O chicote total Da moto Entendeu Então nele Nele rapaziada Eu paguei Cem reais Tá Cem reais Não Foi Foi quanto mesmo Setenta e cinco Não lembro Só sei que deu total Cem reais aqui Por que Porque eu comprei O estribo junto Tá Foi o estribo E o estatô Só nessa loja Então deu cem reais Mais cem Beleza Mais Mais o que Mike Mano Parte de cima Do motor Zoou rapaziada Parte de cima Do motor Zoou Certo Infelizmente Aconteceu isso Quanto ficou Pra fazer a parte de cima Mike Então foi retificado Certo E foi feito Tudo certinho O motor Ficou muito forte Ficou caro Pra arrumar Mas ficou Bom Eu gostei bastante Do resultado Então é isso Bom Ficou Trezentos e setenta reais Rapa Trezentos e setenta Conta Pra minha conta Tá Trezentos e setenta reais Rapa Bora pro próximo Bora Mais um pouquinho Pra trás Vamos lá É Roda Rapaziada A roda Foi cento e vinte reais Tá Cento e vinte reais Já tinha vindo Com pneu E tudo Mas mano Cento e vinte reais Na roda Tava um preço bom Mas eu não molhei A roda direito Meu pai tava Nas pressas Eu também tava Então Chegou aqui Eu fui olhar Girou ela Assim Ela tava Empenada Tá ligado Tava Assim balançando Então mano Não virava Rodava com ela Daquele jeito A raia tava batendo Então mano Quanto ficou Pra arrumar Ficou cinquenta Quanto é conto Rapa Mais cinquenta Certo Mais Cinquenta conto Né Beleza Aí Esses tempos atrás Eu troquei Eixo Bucha De roda E lona De freio Tá Eixo foi sete Eita porra Logo caiu uma gota De água Bem na câmera Aí pronto Tá O eixo da roda Foi sete reais Sete reais Mais A bucha Foi dez Mais Lona de freio Foi dez Mais Ah Os esticadores De roda Três reais Cada Seis conto Mais Beleza Roda de trás Já foi Né Beleza Bom rapaziada O bagageiro Zinho aqui Tá O bagageiro É Mano Esse bagageiro Ele foi caro Por que foi caro Rapaziada Porque ele É original Ele não é aqueles Paralelos Sabe Tipo Você compra qualquer lugar Mano Ele tem uma marca Específica Ele é da ProTorque Certo Ele é da ProTorque Ele foi mais carinho Ele foi Trinta e cinco reais Rapa Trinta e cinco reais Tá Mais Mano O O Eu esqueci o nome Para Barro Fala que nem o Bahia Para Barro Mano Isso aqui foi 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 quinze É Foi quinze Isso mesmo Foi quinze Tá rapa Foi quinze Quinze E mais Dez Da lanterna Eu lembro Mais dez Da lanterna Mais Vamos que vamos Só Só dinheiro Rapa Só dinheiro Caralho Cadê o bagulho Do meu motor Ah daqui a pouco Eu ponho Ah tá ali Beleza O que mais Eu gastei Nessa moto Mano Deixa eu lembrar Boa Bem lembrado Rapa A solda Que eu fiz Certo Que foi um dinheiro Jogado fora Para mim Foi um dinheiro Jogado fora Porque todas as soldas Quebrou Mano Vocês lembram Que tava com O ferro Então Só me deu trabalho Só quebrou a solda Ficou vibrando Ficou chato Fez a solda aqui Da frente Também quebrou Certo Então vou tá fazendo Solda mig Mig é melhor Então mano Só essa aqui De solda Foi quarenta reais Mais quarenta Mais Mano O que mais Que eu gasto Nessa moto Que eu não tô lembrado Mano Roda Pneu Ganhei Do parceiro Gabriel Ai rapazada Cala no canal Do Gabriel Por favor Gabriel Ele tá sempre Fortalecendo Nós Mano E o moleque Gente boa Pra caralho Mano Escapamento Eu troquei Rapa Eu troquei É troquei Troquei nos milha Tá Troquei nos milha Mano Eu sei É só Rapa Eu gastei nela Bateria Eu falo Bateria Mas bateria Eu ganhei Tá Do parceiro Jonas Também Tchupi Guinness Top Era do milha Mano Rapa Só isso Mano Só isso Não Tudo isso Né Rapa Porque É dinheiro Que vai Que Não volta Mais Vocês estão Ligados Mais Nada Bom Rapa É só Isso Mesmo Só isso Tudo Isso Fora Que eu gastei Por fora Tipo Gasolina Mas gasolina É pra você Se usa Pra rodar Óleo Entendeu É um dinheiro Bem investido Sim Tá Relação Já Já veio Nela Então é isso Rapa É Agora O que eu pretendo Fazer nela É trocar Esse banco Certo Trocar o banco Tá Trocar o banco E E só Mano Tá do jeito que eu quero Tá Ah Só não Quero fazer a solda mig Acabei de falar Ai esqueci Quero fazer a solda mig Tá Fazendo a solda mig Aí já Já vai acabar com o jogo dela Que tá com o maior jogo na frente Fechou Ah Já ia esquecendo Mano Frente de 160 Tá aqui ó Certo Toda suada por dentro Certo